Seguinte, galerinha! Meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou aqui com o meu amiguinho Noylan. E aí, eu sou o Noylan, pessoal! Galera, no vídeo de hoje eu e o Noylan estamos aqui pra fazer uma coisa muito top, porque o Noylan falou que tem um super segredo ultra mega top, então Noylan pode contar desse segredo... Enfim, você falou o que ia falar, então vamos lá. Eu vou contar o segredo, mas só posso contar se todo mundo deixar o like e se inscrever no canal, meu. Ah, então, galera, já deixa o like e se inscreva aí embaixo pro Noylan me contar logo, por favor, por favor. Conto com a ajuda de vocês, hein? Enfim, acho que agora já deu tempo. É, eu também acho. Ô, Júlia, vem cá, vamos aqui na cidade, vem cá. Vamos lá, vai. Eu quero te contar, meu, vamos tomar um sorvete antes? Tu tá me enrolando! Não, é porque eu quero chamar você pra ficar um pouco comigo. Entendi. Mas eu tô curiosa, né, meu? Eu sei. Ó, é porque assim, Júlia, teve um experimento científico que a gente do clubinho do Noylan, nós fizemos e a gente descobriu a localização do próximo baú do PKX. Mentira! Mentira, é verdade, é verdade. Nossa, o teu clubinho tá que tá aí nessas descobertas, meu. Sim, é muitos anos de estudo e muita prática e hambúrguer também é o segredo. Aham, nossa, sério, que legal, mas afinal, aonde que tá essa nova caixa, então? Ah, mas eu posso falar agora. Do que você tá rindo? É, porque eu achei legal, eu falei do hambúrguer. Entendi. Então tá, por que você não pode falar agora? Porque você vai ter que provar que você merece saber antes o segredo. É? Como assim? Por quê? Porque é assim, Júlia, você sabe, né, que a gente do clubinho do Noylan, nós estamos sempre evoluindo o grupo e melhorando nossas regras, então você vai ter que entrar de novo para o clubinho, entendeu? De novo esse negócio entrar no clubinho, não acredito. Mas as regras mudaram, agora tá bem mais fácil. Hum, tá, então fala. É, você vai ter que mudar a sua roupa, eu acho. Hum, de novo. Não acredito. No clubinho, agora a gente usa uma roupa bem engraçada, eu vou te mostrar, ó. Tá, vai. Coloca esse fofinho aí, ó. A roupa é o seguinte, hein. Você vai ter que usar a pele amarela, igual a do azul. Nossa senhora. Tá, vai. Pele amarela. Aí o rostinho, esse aqui, ó. Deixa eu ver. Não, o rosto pode escolher qualquer um. Tá, deixa eu ver. Pode ser o meu, então. É, vai. Eu vou colocar esse aqui assim, ó. Aí a gente pode escolher a roupa, tem que ser uma de morango. Tá vendo a de morango? Morango? Mentira, é essa? Sim, sim. Não tem que mudar cabelo, não, né? Ah, o cabelo bem que você lembrou. O cabelo é o... É o cabelo rosa. O cabelo rosa. Meu Deus do céu. Mas aí não vai parecer eu, mas... Sim, sim. Mas é assim mesmo que é legal. Tá, vai. Tá. E aí agora você pode também colocar... É... Um... É... Deixa eu ver aqui. O short, tem que ser um short rosinha com... Com amarelo com rosto, tá? Tá, coloquei. São regras que vêm lá de cima. Não é que eu que mando, tá? Tá. Aí o capacete tem que ser de unicórnio. Unicórnio? Tá, coloquei. De unicórnio eu gosto. Aí a mochila tem que ser a mochila de tartaruga. Ah. Tá, mochila de tartaruga. É. E aí que também tem que ser a luva de... De... Luva? De garra. De garrinha, tá vendo? Tá, a dourada ou a prata? A dourada. A dourada... Tá. Tá, Julia. Agora acabei de mudar também. Ah, não. Mudei. Mudei. Tem que ser... Recebi ordens. Tá, tá bom. Ah, nossa. Que estranho. A luvinha de tubarão agora. Tá, luva de tubarão. Coloquei. E a cor da pele mudou também agora. Por quê? Do nada? Aham. Tem que ser um... Tem que ser um... O último rosa. Meu Deus do céu. É? Fazer o quê? São regras, né? Regras são regras. Tá, e agora? Agora é só salvar e pronto. Agora é... Agora é já. Naila! Mas... Meu Deus do céu. Tá. Eu tô muito diferente. Ah, muito engraçado, meu. Ah, e agora? O que mais que tem que fazer? Ah, Julia, agora... Pelo que o meu serviço de inteligência disse, você tem que cantar a música do baú. Então a gente vai ter que ir lá na minha casa, que lá tem um negócio pra cantar. Hum, na sua casa? Meu Deus do céu. Mas aí fica difícil. Sim, sim. Desliga, Naila, você tá aparecendo na foto da casa. Deixa eu ver. Ah, não. Não acredito, não. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, lá. Ah, lá. Tô mó bonitão. É, pois. Que engraçado. Nossa, que menino bonito, aquele ali da foto. Tá, vai. E agora? É essa casa aqui, ó. Vem, vem cá, vem cá. Agora a gente vai ter que fazer o último passo, que é inventar a música da caixa. O que? Inventar? Como assim inventar? É, você tem que inventar a música. Aqui, ó. Aqui é a parte de segredo do clube. Nossa, mas por que tem que inventar? Porque eu não inventei ainda. Vai ter que cantar a música que não existe. Tá. Então aqui é o clube. Sim, aqui é o clube. Eu vou ficar aqui assistindo. Tá, e eu tenho que inventar que música. Você é só fazer a dança e você canta uma música pra caixa. Sei lá, declara o seu amor pra caixa, sabe? É, fica... Conversa com a caixa, fala. Caixa, aparece, por favor. Atenção, caixa do meu coração. É, eu quero muito te ver. E eu... Não, não, você vai declarar, Anjo. Tem que ser em forma de música. Não. Ah, meu Deus. Então vai, faz uma batida aí. Tu, tchatu, tu, tchatu, tchatu. Atenção. Caixa do meu coração, eu quero muito te ver de montão. Pronto. Acabou. Não, não, não. Mas a música só teve um verso. A música tem vários... Não, não, não. Chega. Não tem outra coisa pra fazer, não? Em vez de cantar. Eu vou ensinar como é que faz a... Ai, meu Deus. Tá, vai. Se a caixa não aparecer pra você, é por culpa sua, viu? Que você não quis cantar. Não, não, não. Ah, é. É. A música é assim, ó. Atenção, caixinha. Por favor, apareça. Você é muito linda. E você é muito legal. E me dá gema. Ah, não, meu. Caixinha do meu coração. Apareça agora, por favorzão. Pronto. Finalizemos. Viu como é fácil? Ah, ah, caixinha do meu coração. Apareça de montão. Do meu coração. Ah, nossa. Tá, cantei. E agora é pra onde que tá a caixa? Vai, pode falar de onde que tá. Agora, agora tem que esperar a novidade do sistema da informação mandar pra gente. Vamos lá pra cidade que eu vou pedir pra eles mandarem, tá? Tá. Isso, isso, isso. Cadê você? Deixa eu receber aqui a notícia. Tô com meu pedaço de bolão aqui. Ah, você tá vendo o bolo, né? Entendi, entendi. Eles falaram já, Júlia. Onde que tá, então? A nova caixa está lá na pizzaria. Corre lá, vamos lá. Na pizzaria? É, parece que tá numa das mesas. Nas mesas? Como assim? É, pois é. Que coisa, né? Não é possível, mas eu já fui lá na pizzaria hoje e não vi nada. Pois é, que isso não é? Ah, não tem nada, Nolian, aqui. Ah, eu tô chegando aí, hein? Não tem nada. Será que não é em cima da pizzaria? Ah, não sei. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Júlia. Cadê? Você não achou mesmo, né? Não, não achei. Por que você voltou ao normal? É, é porque eu acho que... É, você... Por favor, você pode mandar um oi aqui? Um oi pro quê? Pro vídeo, você tá sendo trollado. É, né? Foi eu que comecei o vídeo, então você trollou todo mundo, né? Trollei, 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 trollei. Então, pera, não tinha nenhuma caixa? Lógico que não, Júlia. A próxima caixa vai ser no robozão, não é aqui. Você colocou a roupa toda e a galera toda vai tirar a print sua agora com essa roupa aí. Não, 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 tô tirando. Ah, Nera, tira a print dessa roupa da Júlia e manda pra ela lá no Instagram. Fala, Júlia, você fica linda com essa roupa. Não, não, não. Não fiquei, não. Fiquei diferente de estranha. Nossa senhora. Calma, vou tirar, não gostei não, peraí. Eu já tirei foto assim, já tá pronto. Tá bom, né? Mas não precisa exagerar também, não precisa ficar com essa roupa pra sempre. Agora já foi, né? Tô tirando, meu Deus, Ló, ela é só você mesmo, viu? Não acredito. Nossa, galera, então eu fui trollada. Olha só, o que eu posso fazer, por enquanto, é comer uma pizzinha. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que assiste esse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, comenta, é uma trollagem pra fazer com o Naila também, porque ele adora me trollar, e eu vou fazer com trollagem com ele também. Então é isso, dá tchau aí, Naila! Tchau, pessoal! Então também não deixa de me seguir lá no Instagram ou no TikTok, que tá aí na descrição, o YouTube Júlio Oficial, hein, nos dois. Então é isso, valeu, falou e tchau!